E o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de hoje aponta que em 24 horas foram registradas 254 mortes em função da Covid aqui em Minas. O boletim com atualização da manhã de hoje mostra que são 44.068 óbitos. Ontem eram 43.814, totalizando as 254 mortes a mais. E foi registrado 1.724.506 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 1.714.057 casos, ou seja, aumento de 10.449. Já o informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 92.464 casos em acompanhamento e 1.587.974 pessoas que já se recuperaram. E subiu aí para 367 o número de mortes pela Covid em poços. Em 24 horas, 5 óbitos em função do coronavírus. Um paciente aí de 72, outro de 83, um de 58 e um de 54. E outro que morreu no dia 15 deste mês, que todos possuíam comorbidades. foi registrado como ontem, porque o resultado só saiu ontem. Daí você tem que contabilizar, independentemente do dia, você coloca ali na conta dos números aí, dessa questão dos mortos. Conta que eu falo, hoje virou número, esse negócio de as pessoas que morrem, as pessoas que já morreram. São só números, infelizmente, para muita gente aí e para muito político. Além de um paciente de 44 anos aí que morreu, que não possuía comorbidades, hein? Segundo aí um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em poços, são aí 11.441 casos positivos à Covid. São 101 novos casos em relação à última atualização. 9.715 pacientes são considerados recuperados. 1.236 seguem em isolamento domiciliar. 54 estão em unidade de terapia intensiva, 50 em ala ou leito clínico. Dos 11.441 casos positivos no município, 50,87 são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência continua ainda de 30 a 39 anos, correspondendo aí 22,12% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva nesta quinta continua em 100%. Esse dado é de ontem, viu, gente? O dado de hoje só é contabilizado, só é refeito, atualizado, vamos dizer assim, ao final da tarde. Então, no plantão da tarde aí, o plantão 47, aí você já vai ter esse dado atualizado, tá bom? Então, são 73 leitos ocupados, sendo 54 por pacientes confirmados e residentes em poços, o que corresponde a 73,97%. 19 por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a 26,03% da ocupação, com mais 19 pacientes internados em leitos não exclusivos para a COVID. Então aí, vamos aos números aqui da região, né? Pessoas que estão aqui em poços, que são de outras cidades, né? São dois pacientes de Bitura de Minas, um de Bandeira do Sul, dois de Caldas, um de Campos Gerais, três pacientes de Andradas, um de Vargem Grande do Sul, um de Muzambinho, um de Juruaia, dois de Botelhos, um de Santa Maria do Suaçuí, agora acho que eu falei certo, depois de um tempo, um de Cristais, um de São João do Boa Vista, um de Monte Belo e um paciente de Areado. O boletim contabiliza 234 óbitos de não-residentes, sendo que a morte de uma pessoa da cidade de Botelhos no dia 15 foi descartada. Isso porque o município informou que o paciente era natural de postos de Caldas. Foi contabilizado hoje a morte de um paciente de 55 anos de Espírito Santo do Pinhal. Ele possuía comorbidades. E já foram realizados no município, somando às sedes pública e privada, 59.265 testes e exames. O número de doses da vacina aplicada até o momento totaliza 73.884. 75.controlac.com 2.9234 05. photographers